Presidente, no sistema do Palavra 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a preciar a matéria constatada na pauta e a receber e discutir e votar as proposições da comissão. O presidente se informa recebendo a seguinte correspondência. O Físico da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativo ao requerimento 11.919-2022, de Autoria do Deputado João Leite, informando que todo e qualquer ilícito que chegue ao conhecimento da instituição é devidamente apurado por meio de instauração do competente procedimento policial e, após isso, encaminhado ao Poder Judiciário para os fins de direito, ressaltou que foram realizadas pesquisas acerca de ocorrências policiais sobre roubo de material ferroviário da linha de responsabilidade VLI, compreendido dentro dos municípios de Lavra e Três Corações e identificados os registros de ocorrências números 20 e 21, que segue a relação dos números de ocorrências, se ele estará do devido procedimento policial a respeito de todos, para que os ilícitos sejam apurados nos fatos de classificação. Cópia para o autor do requerimento. Cópia da resposta. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de proporções que dispensem a apreciação do plenário. Sobre a mesa de requerimentos, números 12.210 a 12.216, 12.240 a 12.244, 12.262, 12.263, 12.265 a 12.271, 12.280, 12.238 e 12.239, todos de 2022, em turno único de autoria da comissão de participação popular. Em votação dos requerimentos, os senhores deputados com a prova permanecem como se encontram aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebendo da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa dos seguintes requerimentos, seja formulado voto e congratulações com relação aos policiais civis listados em anexo pela realização da segunda fase da operação CIS-Valegren, em que foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão domiciliar em Uberaba, Delta, Ribeirão Preto e Guaíra, envolvendo empresas suspeitas de frustrar e ou fraudar processos licitatórios com o intuito de obter para si ou para outro vantagem decorrente da abjudicação do objeto de licitação, maculando o caráter competitivo do processo licitatório e em anuência de desígnios com colaboradores do consórcio CIS-Valegren, além do afastamento dos sigilos bancários e fiscais dos envolvidos e o sequestro de R$ 625 mil. Requerimento, deputado Alegrilo. Outro requerimento, de autoria do deputado Bruno Engler, seja formulado voto e congratulações com o sargento Vita, o soldado Rafael Mota, o soldado Teixeira e o soldado Rolidei, lotados no sexto-pelotão GEPAM, Grupo Especial de Policiamento Ambiental, pelo corajoso ato de prender no último dia 30 de novembro de 2022, no distrito de Piões, Santa Luzia, um dos maiores traficantes da região metropolitana de Belo Horizonte, conhecido como Malcunha de Baiano. Querem ainda que seja dada ciência dessa manifestação aos congratulados, e aqui apenas complementando, deputado Bruno Engler, com a permissão de V. Exª, também ao comandante-geral da Polícia Militar, e que conste nos assentamentos funcionais dos referidos policiais, é a sugestão que faça a V. Exª. Perfeitamente, Sr. Presidente. Como é que a gente faz as emendas? O requerimento será lido e o deputado Bruno Engler vai apenas acrescentar aqui a sugestão dada no próprio requerimento, não será a emenda, mas sim a própria sugestão acatada, que seja dada ciência aos congratulados, para que seja constado na sua ficha de avaliação e desempenho dos próprios policiais militares, ou seja, dos assentamentos funcionais, e ao comandante-geral da Polícia Militar. Em votação dos requerimentos, os senhores deputados que o aprovam, permaneça como segundo, manda aprovado. Eu já assinei. Ah, tem um aqui. Olha aí, Flávia, acabei de assinar aqui. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite, de que eu possa apresentar requerimento de minha autoria, na verdade, o primeiro requerimento. O segundo, eu vou pedir que V. Exª assinem conosco, uma vez que trata de violação do regimento interno e competência da Comissão de Segurança Pública, sendo invadida mais uma vez pela Comissão, agora, do Trabalho. Então, esse, vamos se tratar de assunto da Comissão, especificamente da atuação institucional da Comissão, vou pedir V. Exª e o deputado Bruno Leite, que assine. Mas o primeiro requerimento, que é de minha autoria, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais e pedir providência para cumprir o disposto, um parágrafo 3º do artigo 15 da Lei nº 5.301, de 69, acrescido pela Lei Complementar nº 68, de 2022, considerando que já se passaram quase cinco meses da sanção da referida lei, e ainda que o gabinete deste autor tenha recebido diversas reclamações de policiais militares com atuação no interior do Estado, no sentido de que não têm sido avisados com a devida antecedência sobre as suas escalas de trabalho. Na oportunidade, registra, na íntegra o dispositivo que requer o cumprimento, abre aspas, as escalas ordinárias de trabalho dos militares serão publicadas em ciclo de sete dias, com no mínimo sete dias de antecedência, e inseridos no sistema de dados da instituição para conhecimento e controle. Este é o requerimento, Sr. Presidente. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, o deputado Sargento Rodrigues. Outro requerimento, ao qual eu acionei aqui, os ilusos deputados Bruno Henrique e João Leite, temos hábito de estar vigilantes aqui no hall de competência da nossa comissão, quando ela é invadida, porque a permitir que as outras comissões façam o que bem entender do regimento interno, primeiro, deputado Bruno Henrique, deixa de cumprir o princípio norteador da administração pública, que é o princípio da legalidade. O regimento interno é uma lei, então o fato de sermos legisladores não significa que nós devemos passar pela própria lei que rege exatamente o processo legislativo. Então, o requerimento que eu pedi aqui que a V. Exª assinasse diz o seguinte, os deputados que subscrevam requer a V. Exª nos termos regimentais seja encaminhada à presidência da Assembleia Legislativa dos Estados Minas Gerais para pedido de providência para anulação da tramitação dos requerimentos 12129, 12130, 1231, 1232, 1233, todos de 2022, incluídos seus efeitos. Requer ainda que os requerimentos de comissão aprovados em desacordo com as normas do devido processo legal, especificamente o artigo 102 do regimento interno, não sejam recebidos em plenário. Esclarece-se que as proposições acima mencionadas foram aprovadas durante a 16ª reunião extraordinária da Comissão de Trabalho da Previdência e da Assistência Social, que tinha por finalidade a realização de audiência pública, cujo tema também viola o regimento interno da Casa, debater a situação dos servidores da perícia criminal da Polícia Civil de Minas Gerais, bem como os candidatos aprovados em concurso público. O inciso 14 do artigo 102 do regimento interno define que cabe à Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social tratar da defesa da promoção do trabalho da assistência social, ou seja, da proteção social de pessoas e famílias no meio de serviço, programas de benefício da assistência previdenciária, como a aposentadoria e a pensão, da proteção à família, à criança e ao adolescente e ao idoso. Por outro lado, o inciso 15 do mesmo dispositivo diz que compete à Comissão de Segurança Pública, a política de segurança pública, a política de combate ao crime organizado, a política carcerária, a política de recuperação e de reintegração social de egresso e sistema prisional e a defesa civil, ou seja, não obstante a importância do assunto em questão, este não possuía nenhuma correlação com os temas afetados à Comissão do Trabalho da Previdência Social e da Assistência Social. Desta forma, dia disposto, quanto com o apoio dos pares para aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento assinado pelos deputados Bruno Engler, Sargento Rodrigues e João Leite. Os senhores deputados que o aprovam permanecem com 50. Aprovado. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite para apresentação de requerimento de meia-autoria. Tem a palavra a vossa excelência. Deputado João Leite, eu recebi no nosso gabinete hoje dois promotores da comarca da cidade de Visconde, o Rio Branco, preocupadíssimo com a questão dos efetivos. Isso é mais um dos sintomas, deputado João Leite, de um assunto que a gente vem aqui insistentemente cobrando do governo para que o governo tenha a sensibilidade de priorizar a recomposição dos efetivos das forças policiais. Desta feita, os dois promotores saíram de lá da comarca para estar aqui hoje em visita ao nosso gabinete solicitando providência, porque entendem que o efetivo que lá se encontra não tem condições de realizar o trabalho correspondendo à altura o desejo da população. Primeiro, o requerimento seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido por evidência para com urgência, para com a máxima urgência, recompor os quadros de delegados, escrivão e investigador da comarca de Visconde, Rio Branco, uma vez que o número insuficiente de policiais, além de dificultar a realização dos procedimentos investigativos, resulta em sobrecarga de trabalho para os agentes em exercício no município. Segundo o ofício conjunto 001-2022 da Promotoria de Justiça de Visconde, Rio Branco, a comarca tem vivenciado um aumento exponencial da criminalidade, notadamente ligada à formação de grupos criminosos armados voltados para o tráfico de lixo de entorpecente. Reduzido o quantitativo de servidores da Polícia Civil, contribui para a demora na condição de dirigências e inquéritos, o que tem levado a população a um sentimento coletivo de insegurança e descrença no poder público. Afinal, o único delegado de polícia da localidade também se tornou responsável pelo plantão regional junto à comarca vizinha de Ubar, após a criação da Delegacia Regional de Viçosa. Assim, diante da gravidade do exposto, conto com o apoio dos padres. Só está a nossa assessoria, que além do requerimento ser dirigido ao chefe da Polícia Civil, também aos quatro integrantes da COFI, CEPLAG, Fazenda, SEGOV e Secretaria-Geral do Estado. Outro requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedindo providência para ampliar com urgência o quadro de policiais militares da comarca de Visconde, Rio Branco, onde o déficit efetivo tem contribuído para a sobrecarga de trabalho dos servidores lá em exercício, bem como para o sentimento coletivo de insegurança e descrença do poder público. Assim, diante do exposto, contamos com o apoio dos padres para aprovação do requerimento. Também, da mesma forma, fomos procurados pelos ilustres promotores da promotoria de justiça da comarca de Visconde, Rio Branco. Além do encaminhamento à Polícia Militar de Minas Gerais, à pessoa de seu comandante-geral, também aos secretários, CEPLAG, Fazenda, Secretaria-Geral do Estado e SEGOV. São os dois requerimentos, senhor presidente. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Srs. Deputados, que os aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, deputado Sargento Rodrigues. A presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado, até aproximadamente às 15h30, para que a gente possa fazer a abertura da comissão. Presidência, considerando a necessidade de se abrir os trabalhos às 15h30 para receber o comandante-geral da Polícia Militar, que virá aqui prestar conta dos trabalhos da sua pasta, presidência, cumprida a finalidade da reunião, agradeço a presença dos ilustres parlamentares Bruno Engels e João Leite, determina a abertura da ata e convoca os colegas deputados para a reunião de 15h30. Obrigado. 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 Obrigado.